O que adianta apagar meu número da agenda Se você sabe que ele tá gravado dentro da memória O que adianta tomar todas no fim de semana Se na segunda-feira vai se repetir a mesma história Você vai acordar se olhar no espelho E aí vai lembrar que existe um sujeito Que você tenta e não consegue esquecer E não consegue esquecer E quando se toca que não tem volta Você vai querer voltar pra sua aposta E vai sentir por dentro tão vazia Vai ver que era feliz e não sabia E vai sobrar espaço na sua cama Mas vai faltar alguém pra dizer que te ama E mesmo ele tendo mil defeitos Ninguém te confrontava com aquele sujeito Do que adianta apagar meu número da agenda Se você sabe que ele tá gravado dentro da sua memória Do que adianta tomar todas no fim de semana Se na segunda-feira vai se repetir a mesma história E você vai acordar E você vai acordar se olhar no espelho E aí vai lembrar que existe um sujeito Que você tenta e não consegue esquecer E não consegue esquecer E quando se toca que não tem volta Você vai querer voltar pra sua aposta E vai sentir por dentro tão vazia Vai ver que era feliz e não sabia E vai sobrar espaço na sua aposta E vai faltar alguém pra dizer que te ama Mesmo ele tendo mil defeitos Ninguém te confrontava E quando se toca que não tem volta Você vai querer voltar pra sua aposta E vai sentir por dentro tão vazia Eu era, eu era E vai sobrar espaço na sua cama Aí vai faltar chante pra dizer que te ama Mesmo ele tendo mil defeitos Ninguém te completava Como aquele sujeito O DJ é o sujeito Não quer adiantar pagar meu número da agenda O DJ é o sua aposta O DJ é o seu poder A música é o seu poder Obrigado.